Mas assim... Comida, eu já falo. Ah, não. Fala. Não, comida. Vamos lá. Quero falar de comida. Top 3. Comidas estranhas. Eu não sei se eu tenho o top 3, mas eu tenho um negócio que rolou, assim, tipo, episódios de comida. O primeiro deles é que eu descobri... Gente, eu não sei se é verdade essa história, mas o Guia me contou lá, né? Então eu conto reproduzindo a história do cara, né? Não foi o que eu inventei. Mas eu comi um negócio no México chamado Chapolin. É tipo Chapolin, literalmente, né? Eu tenho medo. Eu já não tô com medo. Era um grilo vermelhinho, assim, igual o Chapolin. O Chapolin não é um insetinho, mas ele parece que é uma baratinha, né? Não sei se ele é um grilo ou uma barata. Mas era um grilinho frito, crocante. Eu trouxe pro Brasil e eu levei pra escola, tipo, pra galera, sabe? Tipo, pra faculdade, assim, se pá eu levar. É isso mesmo, é isso mesmo. Ai, meu Deus. Comida Chapolin, é isso mesmo. Parece barata. É isso aí. É gostoso. É grandinho. Sabe casca de camarão? Quando você comeu de camarão com casca? É a mesma coisa. Sério? Tipo, comer o rabo do camarão, assim, que prende nos... Com os dentes, com uma casquinha na boca. É tudo crocante, não tem nada maciozinho por dentro. Não, e é bem apimentado, assim. E quando ele frita, esse bicho, ele é verde. Quando frita, fica vermelho. Que doido. Entendeu? Então, aí ele fala assim, ah, vocês do Brasil, né? Gostam mucho de Chapolin Colorado. Aí eu, assim, ele... Pois, aqui está o Chapolin verdadeiro. Aí a gente, nossa, que legal. Vamos comer? Vamos. Aí tinha até um carioca lá no grupo com a gente. A gente, ah, o Tiago, come aí e tal. Ele, não, eu não vou comer, eu não vou comer. Aí a gente fazendo story, comendo, aí ele... Tá bom, vai, eu vou comer. Aí comeu e gostamos. A gente gostou, é gostoso o Chapolin. Caraca, que dá. E é um acompanhamento, tipo, com uma cervejinha? Tipo, comendoim? É, é tipo assim, tirar gostinho. Tipo, a galera... Aí meu guia, eu comprei um saquinho, né? Aí meu pai já falou, dá mais dois aí. Tipo, era mó barato. Tipo, sei lá, 50 centavos de dólar um saquinho. Dá mais dois aí. Eu, o que foi, pai? Ele, não, eu vou levar pro Brasil pra zoar o pessoal. Aí, tipo, meu, mó crime, tá ligado? Trazer comida de fora, assim. É? Trilo frito de fora. Pode. Ah, mas não é... É, e alimentos artesanais, tipo, que não tem label. Sério? Você não pode entrar no... Trazer de fora. E esse grilo é, tipo... Mas alguém vê, tá ligado? Eu entro no meu bolso. Eu falei, vai entrar no meu bolso. Sério? Você teve essa coragem? Falei, ah, se entrar na mala e revistar... Ah, gente, é só grilo, não é maconha, velho. Não é, tipo... No máximo, ele vai falar, mas eu vou jogar fora, tá, Vitor? Não é, tipo... Ah, eu teria colocado dentro da mala. É, eu trouxe na mala de mão. E aí, tipo, essas coisas mais delicadas. Tipo, por exemplo, eu, em Cuba... Olha, falando todos os crimes aqui em Rede Nacional, né? Aqui é Rede Nacional, né? Mas, tipo, eu fui numa plantação de tabaco e eles deram semente... Ah, isso aqui é a semente de tabaco. Pegou um potinho e virou na minha mão. É um monte de bolinha, parece papoula, assim, bem pequenininha. Que da hora! Aí eu... Botei no peixe, né? Aí o que eu fiz quando eu cheguei no Brasil? Plantei. Meu Deus, isso aí, ó. Ó, eu juro, esse daí realmente é crime. Esse é crime. Não, mas, pô, tabaco cubano. Não tem nem mais. Já era, acabou. Não tem mais a semente. Não, tá limpo, tá limpo. Pagou a pena. Mais um, filhos. Aí eu fiz amanhã, tá batendo na minha casa, né? Tá preso. Cinco estrelas já subiu aqui. Ninguém viu, ninguém viu. Mas... Ninguém tem provas. Mas, assim... É, exato. Não tem provas, não tem crime. Comida, comida, cara. Na China... Mas você falou do Chapolin... Eu tava esperando alguma coisa... Eu tava esperando alguma coisa nojenta. Não, não é nojenta. Não, eu tava esperando um... Pós-twitch. Inesperado. Não, não tem pós-twitch. Pós-twitch é que é gostoso. Ah, tá, entendi. Você fala assim, comer o grilo, é, mas é gostoso. Ah, tá, entendi. E aí eu trouxe, alguns amigos meus comeram aqui, algumas pessoas foram em casa, aquela coisa pós-viagem, sabe? Que você traz um monte de curiosidades, de gangas e muambas, etc. Aí a galera ia em casa, tipo, ah, deixa eu provar esse grilo aí. Tinha gente que comia e gostava e tinha gente que, tipo, né? Enguiava na hora, assim. Subiu quentinho. É. Chama o Hugo, né? Famoso Hugo. Chama o Hugo. Aí a gente, a gente tava na China e nesses lugares, tipo, da Ásia, é muito comum eles não terem o cardápio dos restaurantes traduzidos, mas eles têm, tipo, prato exposto pra você escolher. Então você não escolhe por um cardápio, você fala, ah, gostei desse daqui, eu quero esse. No Japão eles fazem de cera esses pratos e deixam numa vitrine, na porta. E na China eles têm os pratos mesmo, cruz, ali semi-preparados, embalados, uma banheirinha de gelo, tipo, num belo layout pra você escolher. E aí a gente foi escolher e era assim, a gente faz os pacotes, geralmente, pra lugares mais exóticos ou inclusive, né? Ah, sim. É onde, tipo, todas as refeições é pensão completa. E aí a gente tinha restaurantes já inclusos e a guia já levava a gente, já tava tudo pago, tudo contratado, era só chegar lá, escolher o prato e comer embora. E eram restaurantes bons. Então tinham muitas opções, algumas até mais sofisticadas, tinha, tipo, um lá que tinha tartaruga nadando pra você escolher e eles matavam e não faziam. Caraca, mano! Tinha, tipo, pássaros vivos, uns pássaros diferentes, uns patos, tipo, com umas penas no pescoço. Nossa, bem gore, né? É, aí, tipo, nesse restaurante era muito peculiar, porque ele tinha tudo isso, tinha, tipo, arraia, ninho de passarinho, é, sopa de ninho, tipo, é um prato mesmo. E é mó sofisticado, com sacarérimo. Eu jamais comi uma... E aí tinha, e assim, era um festival de pratos estranhos naquele restaurante. Tudo que eu olhava, eu falava, hum, não sei, hum, não sei, sabe, tipo... Aí tinha lá um que era um pescoço de um pato defumado, sabe, era meio gore até, parecia meio cena de filme de terror, algumas peças, assim, tipo, a cabeça do porco crua, com uma flor em cada ouvido, sabe, um negócio assim? Nossa, velho, os negócios, tipo, mano... E aí tinha um, que era um galetinho frito. Ah, bonitinho. Um galetinhozinho, um galinho, assim, com a cabeça e tudo, bem estranho, com o olho lá, pipocado, lá. As patas esticadas, assim, com as garrinhas abertas. Mas era um pombinho, um pombinho não, umas conteras... Um galetinho. Era um pombo frito. Era um pombo. Era pombo frito. Eu até peguei e falei, galeto frito, que delícia, eu quero esse. Aí, meu irmão, eu também quero. Aí a guia chegou, hum, nice choice, fried pigeon. Aí eu fiquei, como é que é? Aí ela, yes, nice choice. Aí eu, não, não. Não quero isso, não. Não, e assim, eu não tenho preconceito alimentar. Não, eu pedi outra coisa, tipo, nem... A gente pediu, tipo, sei lá, a gente tava na dúvida, aí ela falou, vocês querem que eu peça algum prato que vocês estão familiarizados? Aí a gente falou, ah, não tem, tipo, porco picadinho, agridoce, franco xadrez, sei lá. Sim. E tinha. E aí ela preparou, tipo, lá, ela tinha um brócolis frito ali, óleo, um porco lá com vagem, sei lá, bok choy, né, que é a selga, sei lá, enfim. Aí fizeram lá uns pratos e beleza, a gente se alimentou, mas tipo... Você sabe o nome desse prato aí do pombo ou não? Será que tem? Eu tenho foto dele. Eu mando pra vocês, tá escrito só Fried Pigeon. Mas coloca aí, Fried Pigeon. É. E China, é China. E coloca a China do lado. Pombo frito. É, traz só um pouquinho pra cá. Mas assim, o pombo é tipo... Não dá rua, né? Claro que não. É, eu espero que não, né? Então, né? O cuidador, o cuidador não vai falar. Acho que foi por isso que você não quis comer, né? Na verdade, é tipo assim, a gente já tava, tipo, bem cansado. Olha aí, é assim mesmo, só que é o pássaro inteiro, aquele de baixo ali, ó. Tá vendo? Ai, peraí, aqueles... Esse daí, esse daí, é igualzinho a isso. Igualzinho a isso. Era exatamente isso. Aí você vê esse bichinho, você fala assim... Nossa, é um franguinho, né? É um franguinho. Um franguinho frito. Assim, ó. Mó bonitinho. Tipo, é gore. É gore. É mesmo. Só que, tipo, dentre as outras opções, era o menos pior. Gente. Aí a gente... É, não, é, é. Aí a gente falou, não, vamos... É, deve ser isso aí mesmo. Coitados. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu ia curtir muito ir num lugar assim, não. Não, era muito estranho tudo isso. Porque, tipo, os alimentos lá, na China, eles comem muita carne, né? Então, tipo, são cortes de carne diferentes. A gente não tá acostumado. Tipo, eles comem a carne com cartilagem, com osso, com gordura. Eu gosto de cartilagem. Eu gosto também. Só que você não... Não, não assim. Então, às vezes, eu... As texturas eram diferentes. Às vezes, a gente tá muito acostumado com carne grelhada, com casquinha crocante, salgadinho, por fora. É. Eles comem muita carne cozida. Então, tipo, é sempre uma textura meio mole, meio... E as entranhas também, né? E as entranhas também. Então, assim, é bem estranho. Tipo, no Butão, eu comi um negócio... Eles comem coisa com muita pimenta. No Butão, era um prato que era, literalmente, queijo com pimenta. Só que era muita pimenta. Então, era pimenta com queijo. Então, era assim... Coisa de cortadinho, cubinho? Eram umas lâminas de queijo. Tá. De queijo de yaqui. O que que é isso? É um boi típico do Himalaia, sabe? Tá, tá. E aí... Bom, mas assim... Eu sou muito aberto pra experimentar alimentos novos, né? Deu pra perceber. Tipo, eu aceito muita comida nova numa boa, tipo... Mas, às vezes, quando você tá muito tempo viajando, você tá cansado já de, tipo, não comer bem e não encher a pança mesmo, sabe? Ficar de buchinho cheio depois e... Ufa, comi. Comi, é. Então, assim, tem vezes que você tá querendo só se alimentar mesmo. Eu não quero, tipo, experimentar um negócio novo. É o famoso alfobo de comida, né? Então, tipo, na Índia, por exemplo. Na Índia, a gente foi numa cidade que se chama Anhritsar. Tem o templo dourado lá. Bota aí, Gabriel. Nossa, cara. Vocês vão tostar o negócio. Anhritsar. É... Cara, é surreal esse lugar. Desculpa. Não foi nada. E eles... Só que a cidade inteira é vegetariana. Qual? Do botão? Anhritsar. Ah. É no... Olha que lindo! É isso mesmo. Esse templo aí é maravilhoso, gente. Tá vendo? Tô. A gente fez uma cerimônia lá, que eles fazem uma vez por mês. Que país que é? É na Índia. Na Índia, tá. É perto do Paquistão. É... E lá eles não comem carne nessa cidade. Aí, tipo... A gente já tava bem há uns 20 dias na Índia. E meu irmão, ele tem muitas restrições alimentares. Ele é um cara mais seletivo na hora de escolher a comida dele. Mas por ele, não por saúde. Por ele. Por ele. Tá. E aí, ele já tava meio no perrengue da alimentação. Porque na Índia já é mais difícil. Eu gosto muito de curry, né? De temperos indianos. Curry é uma delícia. Eu amo. Eu amo também. E aí, eu tava me dando bem. Tipo, eu comia chicken tikka masala com nam e tal. Meu, eu adorava. Tava até engordando. E aí, chegou em Anhritsar. E aí, meu irmão já... E Anhritsar não tinha carne. Né? Tipo, tinha frango só em algumas refeições. E aí, meu irmão já tava meio assim. Tipo, meu irmão não come muitos legumes. E aí, a gente tava no meio da cidade. Viu um McDonald's. Meu irmão, McDonald's. Aí, McDonald's salva a vida, né? Uma viagem assim. Putz, McDonald's. Cara, viagem. A gente tenta comer em todos os países, Mac. Tem essa curiosidade. Que dor. Ah, então você vai falar a diferença. Vamos ver se tem diferença ou não das duas. Tem diferença. Depois a gente entra nessa... Aí, a gente... Bom, aí, meu irmão. McDonald's. Aí, quando a gente foi chegando perto. Aí, embaixo, eu cito. Vegan McDonald's. Nossa. Que frustrante. E é um dos poucos McDonald's veganos do mundo. Então, não tem carne na opção. Nenhuma opção no menu desse McDonald's em Anhecer. Meu Deus. E aí, meu irmão bateu o olho e falou. Não. Não vou. E aí, a gente foi pro restaurante do... Que tava incluso lá no pacote. Eu, particularmente, amei. Meu irmão só comia Nang Bread, né? Que é um pãozinho... É um pãozinho que eles têm na Índia. O Nang. Garlic Nang, né? Tipo, é mó gostoso. Inclusive, tem restaurantes aqui em São Paulo que tem. Sério. Depois eu recomendo pra vocês, cara. É muito legal. E aí, é bem parecido. Então, meu irmão enche a pança de Garlic Nang. Mas... Garlic Nang. Pode mandar uma porção, dobra porção aí.